Tinha essa possibilidade, o Luiz, o Rafa, tinha mais seis atletas de estar suspenso nesse próximo jogo contra o Lufordense. Mas apareceu a oportunidade, vamos ver o que o professor Chamusca tem em mente para colocar em campo. Eu estou pronto, estou trabalhando. Também tem o Thiago, o Thiago está indo na relação, está trabalhando forte também. Para quem o professor Chamusca escolher, eu acho que quem entrar vai dar conta do recado. Eu já tinha essa possibilidade em mente, porque o Rafa e o Luiz estavam pendurados. Futebol, a gente não pode se poupar, está com dois cartões, a gente tem que se dedicar ao máximo para poder ajudar o equipe. O mais importante é a equipe. Então, se é para tomar o terceiro, o Luiz foi no lance e tinha que fazer a falta. Tomou o terceiro, tem eu, tem o Thiago para suprir ele. Então, como eu falei, quem o professor Chamusca escolher vai dar conta do recado para poder ajudar a equipe. Eu não sabia desse tabu, mas como diz o ditado, tabus são feitos para serem quebrados. Então, é uma possibilidade que nós temos, mas sabemos que vai ser um jogo difícil. A equipe do Luiz Verdense é uma equipe muito qualificada. Eles estão jogando no seu domínio, então temos que estar bem atentos, ter uma equipe bem compacta para a gente sair com uma bela vitória. O que eu sei, não conheço muito da equipe do Luiz Verdense, mas o professor Chamusca tem certeza que ele vai passar as principais jogadas, as principais colocações da equipe deles para a gente estar preparado para o jogo. Primeiro jogo a gente jogamos aqui, vimos que era uma equipe bem qualificada, uma equipe que era bem compacta. Então, vamos entrar bem atentos, vamos ter tranquilidade quando surgir as oportunidades para a gente conseguir a nossa vitória e encostar novamente no G4. E quem sabe, terminar até a rodada entre os quatro primeiros.